Esse aspecto da toxicocinética é basicamente compreender as características cinéticas, as características de movimentos associados ao agente tóxico, tá? De modo geral, o que que se tem? Turma, só um momento. Turma, só um momento. E aí, turma, quando nós pensamos nesses aspectos da toxicocinética, de modo geral, nós nos referimos ao quê? Nós nos referimos às características de movimento que o agente tóxico faz no organismo. Essa característica toxicocinética, toxicodinâmica, que é outra aula que eu vou mostrar para vocês, elas têm alguns aspectos semelhantes ao que é estudado na farmacologia. Quando se fala em farmacocinética e farmacodinâmica, tá? Então, vamos entender alguns aspectos relacionados. Primeira coisa, o que seria toxicocinética? Como eu falei para vocês, está relacionado à movimentação do agente tóxico no organismo, certo? Então, nós temos como definição de toxicocinética, que é o estudo da relação entre a quantidade de um agente tóxico que atua sobre o organismo e a concentração dele no plasma. Então, basicamente, nós determinamos essas características toxicocinéticas de acordo com o movimento em que o agente tóxico faz no organismo e essa movimentação, ela está totalmente associada às características de concentração dessa substância no plasma. Lembra que quando nós falamos o termo plasma, eu estou me referindo à parte líquida do sangue, onde tem, por exemplo, o anticoagulante. Então, como nós estamos falando do agente tóxico dentro do organismo, a gente chama de plasma e não soro, porque nós temos o nosso anticoagulante natural, que é a heparina. Então, toda vez que vocês entenderem como o termo toxicocinética, movimentação do agente tóxico sobre o organismo ou no organismo. E em relação a essa movimentação, tem basicamente quatro etapas associadas a essa toxicocinética. Quais são essas quatro etapas? Absorção, distribuição, biotransformação e excreção. Quando eu me refiro a essas quatro etapas, não necessariamente elas acontecem em sequência. Elas podem acontecer tudo ao mesmo tempo. O agente tóxico chegou na corrente sanguínea, já pode acontecer todas as quatro etapas. Não tem uma sequência para acontecer a seguinte. Então, absorção, de modo geral, refere-se à característica da passagem da substância tóxica para a corrente sanguínea, do local onde foi exposto, do local onde foi administrado, do local onde foi usado. Distribuição, distribuição, se refere à capacidade da substância em distribuir-se pelo corpo, saindo ou abandonando o leito vascular, indo para o tecido e vice-versa, saindo do tecido e indo para o vaso sanguíneo. E a biotransformação, que está relacionada na característica da substância sofrer o processo de metabolismo, que seria basicamente o que refere-se à modificação química dessa substância, onde pode originar um metabólico, por exemplo, às vezes bem mais tóxico do que a original. E excreção, que também pode ser chamado de eliminação, que refere-se basicamente à característica da substância em ser eliminada do nosso organismo. É tanto que o termo excreção também pode ser utilizado em eliminação. E biotransformação também pode ser chamado de metabolização. E aqui vou estar comentando para vocês alguns aspectos importantes de como acontecem essas etapas. Turma, fique à vontade para interromper, fazer questionamentos, comentários, está à disposição. Turma, fique à vontade para interromper, fazer questionamentos, comentários, está à disposição. Além disso, a toxicosinete, gente, ela permite avaliar matematicamente os movimentos dos agentes tóxicos no organismo. E isso é muito importante, porque assim, quando nós falamos de um agente tóxico, dependendo da exposição, dependendo da quantidade, é que a gente literalmente vai ter as manifestações clínicas. Então, não necessariamente você entrou em contato com um agente tóxico, que você já vai ter um efeito tóxico, que você já vai ter uma intoxicação, que você já vai ter uma toxicidade. Não é bem assim. Eu preciso, de modo geral, para ter um efeito tóxico, que esse agente tóxico, esse agente nocivo, ele consiga chegar, por exemplo, aos sistemas, aos tecidos em uma certa quantidade. E por essa característica toxicosinética, tem como a gente determinar quais são os principais órgãos de afinidade do agente tóxico, quanto de agente tóxico pode chegar a determinado órgão, a determinado sistema, e quanto que disso vai levar a alguns efeitos relacionados a essas características. Diante disso, é importante compreender que, quando se fala que o agente tóxico vai chegar em determinado tecido, que vai chegar em determinado órgão, é importante entender o quê? Que, de modo geral, esse agente tóxico, ele precisa atravessar membranas plasmáticas. Então, a substância, ela acaba atravessando as membranas plasmáticas para chegar em determinados tecidos. Inclusive, por exemplo, quando a pessoa acaba ingerindo uma substância tóxica, ou voluntariamente, ou acidentalmente, para que essa substância possa chegar até o sangue, para que venha a ser distribuído, essa substância tem que atravessar as células. E as células são formadas por membranas plasmáticas. Nesse contexto, é muito importante compreender, porque a barreira, que é a membrana plasmática, ela pode influenciar nos aspectos de absorção, como também ela pode dificultar essa absorção. que, por um lado, pode ser bom, ou que, por um lado, pode ser ruim. E aí, como eu comentei para vocês, em relação à tóxica psicocinética, que envolve aquelas quatro etapas, absorção, distribuição, metabolização, que pode ser chamada de biotransformação, e excreção ou eliminação. Observa-se o seguinte, turma. Olha só. De modo geral, como comentado para vocês, essas quatro etapas, elas acontecem, não em sequência, mas elas acontecem de maneira geral, concomitantemente. Então, a primeira coisa que nós temos que entender nesse fluxograma, que está sendo demonstrado aí para vocês nos slides, é que, quando a pessoa tem uma exposição a um agente tóxico, esse agente tóxico, ele pode ser absorvido. E o que se refere o termo absorção? A absorção se refere à capacidade da substância em sair do local onde foi exposto, administrado, para a corrente sanguínea. Então, depois que o agente tóxico é absorvido, ele vai para onde? Para a corrente sanguínea. Gente, eu estou representando o agente tóxico aqui pelo nome de xenobiótico. Lembrando que a definição de xenobiótico é qualquer substância estranha ao organismo, independente dela ser nociva ou independente dela ser benéfica. Então, a absorção significa a capacidade da substância do agente tóxico, do xenobiótico, em ir para a corrente sanguínea. Certo. Quando o xenobiótico alcança a corrente sanguínea, de modo geral, nós temos alguns pontos a entender. Xenobiótico na corrente sanguínea, ele pode estar na sua forma livre ou na sua forma ligada. O que seria xenobiótico na sua forma ligada? É por algum fator, por algum motivo, esse xenobiótico, ele acaba se ligando, por exemplo, às proteínas plasmáticas, como, por exemplo, a albumina, que é a nossa principal proteína, né? Aliás, é a proteína mais circulante na corrente sanguínea. Certo. E por que a gente se refere basicamente à albumina? Porque é a que tem maior quantidade, tá? E aí, uma vez que o xenobiótico, ele está ligado, gente, entenda, uma vez que o xenobiótico, ele está ligado à proteína, por que a gente fala que ele não está no seu estado livre? Porque ele está ligado a uma outra substância, que é uma proteína. E essa proteína, ela não consegue atravessar os vasos sanguíneos. Por ser uma macromolécula, a proteína não consegue atravessar essas células, não consegue atravessar o vaso sanguíneo, o endotélio. Por isso que fala que o xenobiótico fica ligado. Mas, em determinados momentos, principalmente quando a concentração desse xenobiótico vai caindo da sua forma livre, da corrente sanguínea, vai sendo liberado esse que estava ligado. Então, pronto. Nós temos aí o xenobiótico livre. Uma vez que o xenobiótico, ele está livre, gente, pode acontecer alguns aspectos. Esse xenobiótico, ele pode abandonar o leito vascular e ir para o tecido onde tem afinidade e vai agir, que nós chamamos aí de local de ação. E aí, quando eu falo que nesse local de ação ele pode estar ligado, é porque quando ele chega no local de ação ele vai se ligar às estruturas-alvos, como receptores, e depois vai voltar para o seu estado livre, voltando para a corrente sanguínea. O xenobiótico livre, gente, ele também pode ir, que é algo mais preocupante, ele também pode ir para os tecidos de depósito. O que seria esses tecidos de depósito? São tecidos onde tem uma afinidade muito grande pela substância. exemplo, se tem substâncias que tem um perfil lipídico, lipofílico, é muito comum que esse xenobiótico que tem um perfil lipídico, ele vá para os tecidos de depósito, para o tecido adiposo. E lá no tecido adiposo ele fica ligado, ele fica mais tempo naquele tecido. Isso é uma problemática porque acontece o seguinte, permanecendo mais tempo nesse tecido, como depósito, ele demora mais ser eliminado do nosso organismo. E quando voltar para a corrente sanguínea e ficar no seu estado livre, esse xenobiótico que outrora estava no tecido adiposo, pode acabar voltando a ter o efeito, ou levar um efeito tóxico. E observa, toda vez que a substância está na sua forma livre, no sangue, ela pode ir para vários locais. Ela pode ir para o local de ação ou para o tecido adiposo. Ela pode ir para o fígado, que é o principal órgão metabolizador. E aí lá no fígado leva o processo de metabolização, de biotransformação. Lembrando que toda vez, basicamente, que a substância passa pelo processo de biotransformação, passa pelo processo de metabolização, ela dá origem a uma outra substância. Aquela substância inicial, ela modifica a sua estrutura e passa a dar origem a uma outra substância, um outro metabólico. E esse metabólico, ele pode ser mais tóxico ou menos tóxico. E uma vez que o xenobiótico ou o metabólico está livre na corrente sanguínea, passa a ser eliminado. Sendo que a principal via de eliminação do nosso organismo é o sistema renal. Apesar de que existem outras, como o pulmão, a transpiração, o intestino, tá? Mas, de modo geral, esse esquema, gente, relaciona-se a todas as fases da toxicocinética. Lembrando que essas fases, elas não seguem uma sequência lógica. Uma vez que aconteceu de a substância ser absorvida e cair na corrente sanguínea, já pode ir para o local de ação, como também já pode ser eliminada, sem nem mesmo fazer o efeito tóxico. Já pode ser biotransformada, pode ter sido adiposo. De modo geral, acontece tudo ao mesmo tempo, turma. Por quê? Não é uma molécula de substância que está entrando na corrente sanguínea. São várias. Então, uma parte vai para o local de ação, outra vai para o tecido adiposo. Uma parte já vai ser eliminada, outra já vai ser metabolizada, tá? E aí, turma, é muito importante compreendermos as características relacionadas à membrana plasmática, que é um dos fatores associados à absorção. Em relação à membrana plasmática, é importante compreender que, basicamente, todas as células, elas são revertidas por essa membrana plasmática. A membrana plasmática, ela tem uma característica de ser uma bicamada fosfolipídica. Então, de antemão, ela tem uma porção, tanto apolar, que é a porção interna, e a porção polar, que é a porção externa, ao meio externo, e também a porção externa, ao meio interno, tá? Em outras palavras, a porção apolar, que é a porção lipídica, com característica lipofílica, ela fica interna à membrana, que é como se fosse a cauda do fósforo, a cauda do fósforo lipídio, que é caracterizada por essa parte amarela e verde. Já a parte polar, que é a parte característica pela hidrofilicidade, ela é representada pela cabeça do fósforo, ou a cabeça do fósforo lipídio, que é representada por essas bolinhas aí, rosa ou meia alaranjada, tá? E a importância da membrana plasmática é porque ela, gente, ela está responsável por uma seletividade. Então, ela pode ou não facilitar o processo de transferência de substâncias do meio externo para o meio interno, ou do meio interno para o meio externo. E muitas substâncias, aliás, praticamente todas as substâncias, para acontecer esse processo, para acontecer esse fluxo do meio interno para o externo, e do externo para o interno, precisa passar por transportes, né? Que nós temos o transporte ativo ou transporte passivo. Turma, nesse momento, eu estou falando para vocês dos aspectos associados à absorção do agente tóxico. E aí, quando nós falamos na absorção do agente tóxico, eu estou me referindo ao quê? A capacidade ou a característica ou dos fatores relacionados à saída do agente tóxico, aonde foi exposto, aonde foi administrado, aonde foi usado para a corrente sanguínea. E aí, nós temos que falar dessa membrana plasmática. E, em relação a essa característica da absorção, que eu falei para vocês, por causa da membrana plasmática, nós temos alguns aspectos associados ao transporte, né? Que seria o quê? O transporte, basicamente, chamado transporte passivo e transporte ativo. Professor, o que caracteriza o transporte? O que caracteriza o transporte, gente? Basicamente, está associado ao gradiente de concentração. O que seria esse gradiente de concentração? É a quantidade de substância que tem num meio que vai ser transferido para outro e vice-versa. Como assim? Se eu tenho uma região que tem uma região que tem muita substância, significa que naquela região ela tem muita concentração da substância. Perfeito? Essa concentração da substância ela vai determinar esse gradiente. Por exemplo, se eu tenho muita substância em uma região e essa substância sai dessa região que está mais concentrada para uma região menos concentrada, eu estou chamando o transporte de passivo. Por quê? por quê, turma? Ela saiu do transporte foi muito simples, foi sem gasto de energia. A substância saiu de onde é mais concentrada para uma região onde é menos concentrada. Então, não tem força contra esse transporte. E aí, já em relação ao transporte ativo que eu vou falar mais lá na frente, ele já vai contra o gradiente de concentração. Como assim? É quando a substância ela está em um meio que ela está menos concentrada da substância e ela sai daquele meio menos concentrado e vai para o meio mais concentrado. do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. O que seria isso? A substância ela vai ter que gastar energia. A substância teoricamente vai necessitar de forças para conseguir sair de um local que tem menos para um local que tem mais. Ela vai contra o gradiente. E pensando agora no transporte passivo, tá? Pensando no transporte passivo. Geralmente acontece das concentrações mais para menor. E aí pode acontecer através de poros acoso quando se tem por exemplo esses poros acoso gente, é como se fossem orifícios presentes na membrana que eles são responsáveis pela passagem de substâncias que são hidrossolúveis substâncias polares como a própria água por isso que é chamado poros acoso. E lembrando que esse transporte ele acontece nos dois sentidos do meio por exemplo da célula do meio externo para o interno e do interno para o externo ou isso inversa. e também tem o transporte passivo de substâncias lipídicas de substâncias lipossolúveis que pode acontecer do meio tanto interno para o externo e do externo para o interno e quando eu falo desse lipídico as substâncias elas vão atravessar propriamente dito turma pela membrana plasmática tá? Pela membrana plasmática que é uma camada fosfolipídica. E aí nós temos alguns exemplos de transporte passivo difusão simples difusão facilitada e basicamente osmose. O que seria isso? Turma observa só na imagem à direita nós temos a difusão simples o que seria essa difusão simples? Basicamente é quando a substância ela tem um perfil lipídico e por ter esse perfil lipídico ela atravessa a membrana plasmática na camada da membrana plasmática por ela ser lipídica tá? e quando nós falamos difusão facilitada de modo geral nós temos aí a característica da participação por exemplo de proteínas que pode ajudar nesse processo de transporte lembrando que eu estou falando de transporte passivo por isso que vocês observam que o meio tem um meio mais concentrado e um meio menos concentrado ou seja passa da região mais para a região menos concentrada tá? outro ponto importante turma é que vocês podem observar nessa imagem mais de baixo né? que ela pode estar representando tanto as substâncias passivas aliás tanto as substâncias por transporte passivo como ativo observa que nós temos aí do lado esquerdo é uma substância que são representadas por bolinhas né? bem pequena que é a molécula de água e nós temos aí do lado direito tanto a molécula de água quanto as moléculas de glicose que é representado em verde gente se vocês observarem essas moléculas verde elas poderão passar para a região que ela está menos concentrada que a esquerda porque é mais fácil porque não tem nenhuma substância para competir ali como também pode as substâncias das moléculas de água ir para outra porção para a direita mas aí vai precisar de mais energia para isso tá? e outro ponto importante é que o tamanho da molécula e o perfil da molécula influenciam nesses transportes tanto passivo quanto ativo já o transporte ativo tudo isso eu estou falando gente só para tentar chegar a parte que envolve a capacidade da substância de ser absorvida e chegar a corrente sanguínea o agente tóxico eu ainda vou falar dos principais meios ainda vou falar para vocês das principais vias de exposição a esses agentes tóxicos que é a oral que é a dérmica e a respiratória tá? e dependendo do meio dependendo do como posso dizer dependendo do perfil em relação a essa característica de qual via de exposição nós vamos ter essa característica aí da do transporte transporte ativo como eu já comentei anteriormente para vocês está associado ao gasto de energia geralmente tem participação de proteínas tá? essas proteínas elas ajudam nesse transporte como eu falei anteriormente para vocês esse transporte ativo ele é contra o gradiente de concentração então a substância ela sai de uma região menos concentrada para uma região mais concentrada então ela vai precisar de energia para conseguir ir para uma região que tem muito mais substância tá? e nós temos alguns conceitos relacionados a esse a esse transporte ativo como por exemplo quando nós falamos gente de transporte ativo nós temos o que nós chamamos de endocitose e exocitose a endocitose ela está relacionada ao que? a característica de englobar substâncias do meio externo para o meio interno isso aí é endocitose e existe dois tipos de endocitose nós temos a phagocitose que é muito realizado por células de defesa como macrófago e nós temos a pinocitose que também tem essa característica de ser realizada por macrófago mas qual seria a diferença de phagocitose para a pinocitose a phagocitose ela tem a característica de englobar partículas sólidas partículas grandes do meio externo para o meio interno já a pinocitose é quando ocorre quando engloba substâncias líquidas tá e isso que eu falei para vocês phagocitose e pinocitose são tipo de endocitose e é transporte ativo por que que é transporte ativo gente vai ter que modificar toda a estrutura da membrana para que ocorra esse processo de absorção de transporte por isso que é ativo porque também tem gasto de energia e de modo geral nós temos também a exocitose exocitose é a capacidade da célula em retirar substâncias ou metabólitos ou requícios de produtos que não se deseja do meio interno para o meio externo através da formação de vacúolo organização da membrana por isso que também tem gasto de energia e aí desta maneira influenciada pelos aspectos de transporte é importante nós compreender quais são as principais vias de exposição aos agentes tóxicos e dentro dessas vias isso vai ser influenciado o aspecto da absorção como já falei muito bem anteriormente para vocês e várias vezes o que define a absorção é a passagem de substância do local de contato para a circulação sanguínea então passou para a corrente sanguínea aconteceu o processo de absorção apesar turma que nem todas as vias nem todos os aspectos pode perpassar pela absorção exemplo se quando administra vamos dizer um medicamento que pode ser tóxico ou uma substância que pode ser tóxica na veia pela veia intravenosa acaba não acontecendo a absorção tá por que que não acontece a absorção porque a substância já foi inserida diretamente na corrente sanguínea então a fase que é iniciada ali é a distribuição mas não a absorção mas toda vez que a substância ela é exposta ou ela entra em contato com uma região que não é diretamente a corrente sanguínea e depois que passa para a corrente sanguínea aí sim tem um processo de absorção e as principais vias de exposição associadas ao nosso organismo para o aspecto de absorção de substâncias tóxicas é a dérmica pele a oral e a respiratória e a partir desse momento nós vamos falar individualmente de cada um do que de cada um e e Em relação, turma, à absorção de acordo com a via de contato dérmica. Gente, é importante entender que basicamente a nossa dérmica, a nossa pele, ela faz parte, ela compõe um peso corporal de 10%. E o que seria esse peso corporal de 10%? É muito importante compreender uma situação. Quando eu coloco essa informação que o peso corporal, a dérmica equivale a 10% do peso corporal, isso significa o que? Eu estou dizendo que a nossa pele, ela tem uma característica muito grande para o contato com agente tóxico, porque nós temos uma extensão muito grande da dérmica, uma extensão muito grande da pele. E a dérmica é uma porta de entrada muito frequente das intoxicações por agrotóxico. Sabe por quê? Porque quando nós falamos em agrotóxico, o agrotóxico pode ser tanto absorvido pela dérmica, como também pela via respiratória. São os principais meios para a intoxicação. Contudo, quantos agricultores que têm em lavouras pequenas, que eles não têm um parâmetro de proteção para a exposição aos agrotóxicos. Aí o que é que eles fazem? Eles simplesmente pegam aquelas bombas, colocam sobre as costas ou colocam pendurada alguma parte do corpo e aí começam a bombear. E aquela névoa, aquele respingo, aquela pulverização acaba fazendo o quê? Entrando em contato com a pele ou com a roupa. E aquela roupa, ela fica contaminada com a substância. Geralmente eles não lavam rápido, demora tempo, eles só tiram e penduram e no outro dia utiliza de novo ou no mesmo dia utiliza de novo. E aí aquela substância, ela vai tendo contato com a dérmica e vai começar o processo de absorção. E essa absorção vai facilitar a ida para a corrente sanguínea, levando a um aspecto da intoxicação. E é muito comum, gente, acontecer, por exemplo, dentro da nossa casa. Intoxicação por substâncias associadas à dérmica, por exemplo, quando você vai utilizar um inseticida, um baigon, por exemplo, um SBP, por exemplo, que são os mais comuns, né? Na verdade, isso é a própria propaganda mesmo, mas são os mais comuns que são usados em casa, papel nilongo, muriçoca, barata. Principalmente quando você utiliza dentro de um ambiente pequeno, menor, que você pulveriza na parte superior, no ar, e aí você fica ali de baixo. É tanto que você sente o espingo caindo na sua pele, entrando em contato com a pele. Não é isso? Então, consequentemente, isso vai facilitar o aspecto de absorção. E essas substâncias, quando são absorvidas, elas podem levar a efeito tóxico. É importante também compreender. Toda essa característica da substância, gente, para o efeito tóxico, depende muito de vários fatores. Não é porque você caiu um respingo ali na sua pele que você já vai estar com intoxicação, com toxicidade, com injúrias no tecido. Não! Isso depende muito também do quê? De concentração, do tempo de exposição, tá? E aí a derme, ela tem uma característica muito importante. Que característica importante é essa? É em relação à permeabilidade. O que seria essa permeabilidade? Gente, a nossa pele, ela tem um perfil celular muito lipídica, tá? Um perfil celular muito lipídica. E aí, esse perfil celular lipídico pode impedir ou favorecer a impermeabilidade de soluções aquosas. Como assim? Se tem substâncias que tem um perfil de ser aquoso ou hidrossolúvel, ela vai ter dificuldade de penetrar na pele. Por que que vai ter essa dificuldade? Porque a pele é repleta de membrana, né? Membrana plasmática, que é formada por uma camada fosfolipídica que tem preferência por substâncias lipídicas, tá? Como, por exemplo, no quadrado seguinte que eu tô mostrando, que a derme, ela tem uma probabilidade muito grande de facilitar a permeabilidade dos toxicantes sólidos de gases e líquidos lipossolúveis, tá? E líquidos lipossolúveis. Então, é mais fácil de ser absorvido. E aqui nós temos uma estrutura, né? De modo geral, da derme, né? Que é praticamente aí dividida epiderme, derme, poderme. E aí, se vocês observarem, essa derme, ela tem uma camada associada lipídica de membrana e, na região basicamente da derme, nós temos aí os vasos sanguíneos, onde pode ter a absorção. Primeira coisa, os agentes tóxicos, gente, quando entram em contato com essa região da derme, eles podem desenvolver efeitos locais, né? Quando eu falo esses efeitos locais, significa que já pode iniciar um processo de toxicidade nessa região local, na superfície e pode estar associado, por exemplo, a característica de irritação, vermelhidão, coceira, tá? Lesão, propriamente dito. E a derme, gente, também pode favorecer um efeito sistêmico. Porque quando a substância, ela entra em contato com essa região da derme, que ela é vascularizada, as substâncias, elas podem ser absorvidas e cair na corrente sanguínea sistêmica. E uma vez que a substância tá na corrente sanguínea, ela se espalha para o organismo, para toda a extensão corporal e vai para os órgãos-alvos, né? Para os sítios-alvos. E aí pode ter efeito sistêmico. O Elis, o que efeito sistêmico é esse? Não tem como eu determinar, porque precisa entender e conhecer qual substância a pessoa entrou em contato, tá? Porque todas as substâncias, elas têm basicamente um perfil de intoxicação, de toxicidade. Mas em efeito local, basicamente quase todos têm o mesmo, que é essa vermelhidão, que é essa irritação, que é, pode ocorrer morte do celular, da região. Mas é importante compreender uma situação. Para que as substâncias que são absorvidas, né? Os agenditópolis que são absorvidos e venham a ter um efeito absorvido pela derme, venham a ter um efeito sistêmico, ele tem que se perfundir, né? Ele tem que se perfundir nessa derme. E isso vai depender do coeficiente de partição, que é o que nós chamamos de coeficiente de lipossolubilidade, né? Que é o coeficiente de partição óleo-água. Por quê? Quanto maior tiver uma característica lipídica, lipofílica, lipossolúvel, ar-polar, dado a agente tóxico, melhor para que ele possa ser absorvido pela derme, que consequentemente alcança a corrente sanguínea. e geralmente para acontecer esse efeito sistêmico, precisa ter essa difusão lipídica. Ainda, turma, em relação à absorção pela via de exposição térmica, em relação aos efeitos, eles podem ser classificados, como eu já até mostrei anteriormente para vocês, pode ser classificados como, por exemplo, efeitos relacionados à região, ou seja, um efeito tópico, como também pode estar relacionado a um efeito sistêmico, tá? Em relação aos efeitos por característica tópica, tem corrosão, sensibilização e mutação, né? De modo geral, acontece ali, gente, no tecido, um processo inflamatório. Corrosão, que seria a lesão, sensibilização, que seria a sensibilização a estímulos, a dor, mutação, que seria basicamente a destruição da célula e isso pode levar a aspectos de modificação celular no tecido, tá? E em relação aos efeitos sistêmicos, nós podemos ter um efeito sistêmico associado a uma ação do toxicante, tá? Que está associada ao quê? Ao físico. Por isso que eu comentei para vocês que quando a gente fala do efeito sistêmico, eu não posso determinar e falar qual efeito sem conhecer a substância. Mas, o que eu posso dizer é que uma vez que a substância chega à corrente sanguínea, que passa a levar a um efeito sistêmico, é porque ele alcançou órgãos ou tecidos distantes, órgãos ou tecidos alvos, tá? E aí, dependendo do agente tóxico, pode ter efeitos nefrotóxicos, pode ter efeitos neurotóxicos, hepatotóxicos, efeito cardiotóxico, efeitos sobre o sistema sanguíneo. Então, isso vai depender da substância. Existe, turma, alguns fatores que podem influenciar a absorção dérmica, tá? O que seria isso? Quando eu falo fatores que podem influenciar, estão associados ao quê? A característica positiva ou negativa. Em que sentido? Pode ter fatores que ajudem a ter uma absorção mais rápido, como pode, dependendo da característica, fatores que não ajudem na absorção. E isso é importante, porque, muitas vezes, é muito comum nós escutarmos alguns jargões, quando se envolve a questão da toxicologia, bem simplicista. Em que sentido? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do chumbinho. Quantas histórias a gente escuta que tem duas pessoas que tomaram chumbinho. Uma tomou e não morreu. A outra tomou e morreu. Ah, mas é porque quem toma muito não morre. Quem toma pouco morre. Gente, não tem essas características. A característica associada, basicamente, está em relação ao perfil da substância e do indivíduo. Olha só, eu não posso dizer que uma pessoa que tomou muito a substância chumbinho, não morreu porque ela tomou muito. Não. Até porque, gente, a dose pode caracterizar um veneno. Eu posso ter uma substância que não tem efeito nenhum. Mas, se eu fizer uma alta ingestão dessa substância, de uma alta concentração, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma intoxicação. Vou ter uma dose elevada, tá? Então, ah, mas então porque tem pessoas que tomou muito não morreu e pessoas que tomou pouco morreu. Por causa da característica, por exemplo, de peso corporal, de tempo de tentar salvar, de ter induzido os métodos para tentar reverter o quadro. Então, pode ter sido um homem, pode ter sido uma mulher. A mulher é muito mais sensível do que o homem por causa da massa muscular. Então, tem muitas características envolvidas nesse processo, tá? E aí, em relação à derme, à absorção derme, que é essa exposição para absorção pela derme, nós temos algumas características. Por exemplo, o tempo de exposição, ela é muito importante. Por exemplo, eu vou aplicar um paigon na minha casa e ter os respingos. E aí, depois que eu apliquei, que eu percebi aqueles respingos, eu vou tomar um banho, vou passar ali um sabonete. Então, consequentemente, o tempo de exposição da substância na derme foi muito pouco. Então, possivelmente não houve a absorção. Agora, uma pessoa que todos os dias aplica um agrotóxico na pele, desculpa, um agrotóxico na lavoura, e tem essas nuvens de pulverização, de respingo, e ele não lava, ele não banha logo em seguida, ou ele permanece o dia todo com aquele produto, ou as roupas estão contaminadas e ele permanece o dia todo com aquela roupa, a exposição dele vai ser bem maior do que a minha. Então, ele tem maior probabilidade de ter os efeitos do que eu. Outra característica, turma, está associada a hidro- e lipossolubilidade, que eu já até comentei anteriormente para vocês, que quando a gente fala, por exemplo, nessa característica da substância lipossolubilidade, ela vai ter maior probabilidade de absorção pela derme, por causa da característica da camada lipídica, das membranas, e as substâncias hidrossolubilas vão ter um pouco mais de dificuldade. que não significa que não vão ser absorvidas, mas tem mais dificuldade. Pode até não ser, mas vai ter mais dificuldade. O tamanho da molécula também influencia. Geralmente, em moléculas menores, substâncias ou princípios que têm algum efeito sobre o nosso organismo, eles têm a tendência de ser melhor absorvidos de uma região para a outra quando a molécula é pequena, tá? A temperatura do corpo e o ambiente. Olha só, turma, quanto maior for a temperatura corporal, ou seja, quanto mais quente estiver e do ambiente, existe uma probabilidade de ter uma vasodilatação. E quando se tem uma vasodilatação intensa, há uma facilidade na absorção das substâncias, tá? Isso é importante compreender. E volatilidade da substância. Que seria essa característica da volatilidade? Substâncias que são voláteis, elas têm mais dificuldade de ser absorvida pela derme. Por quê? Quando entra em contato com a derme, ela começa a volatilizar, ou seja, evaporar. Então, ela não tem tempo suficiente para ser absorvida, tá? Turma, só um minuto enquanto eu pego uma água para a gente partir para a próxima via de exposição, tá? Que é a via respiratória. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário sobre a via oral, sobre a via dérmica? Então, toma só um minuto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí, turma, nossa segunda via de estudo em relacionado à exposição, nós podemos dizer que nós vamos falar da via respiratória. E em relação à via respiratória, eu já posso estar comentando para vocês alguns pontos importantes. Como o quê? Gente, a via respiratória, ela é uma via muito importante para agente tóxico, visto que os efeitos basicamente aqui é imediato, né? Porque quando você inala um produto tóxico, um agente tóxico, imediatamente essa substância, ela vai para a corrente sanguínea sistêmica, pelo processo de troca gasosa, tá? E nesse sentido, há uma probabilidade muito grande de efeito sistêmico. Aliás, há efeitos sistêmicos, tá? Por isso que eu coloco aí, ó. Via de entrada mais importante de substâncias tóxicas para o organismo, tá? E a via respiratória era uma via muito importante para a toxicologia ocupacional. Lembrando que eu comentei para vocês na nossa aula da semana passada, que quando se fala em toxicologia ocupacional, é uma área da toxicologia que visa estudar os produtos ou situações tóxicas relacionados ao ambiente de trabalho em que o trabalhador está exposto, tá? Isso seria toxicologia ocupacional. E um exemplo bem claro e bem clássico associado à toxicologia ocupacional e está associado à via respiratória, são pessoas que trabalham, por exemplo, como frentista em postos de gasolina. Que ficam ali o dia todo, inalando aqueles gases, que às vezes não dá muita atenção, não dá muito ibope, mas os gases estão em suspensão ali e estão sendo, eles acabam sendo absorvidos. É tanto que existe lei federal, estadual, gente municipal, da obrigatoriedade dos empregadores dar máscaras, né? Não essas máscaras que nós utilizamos de pano para o coronavírus, mas sim máscaras com filtros para fazer a filtragem desse ar, para diminuir essa exposição. Às vezes a gente vê, né, esse público, outras vezes nós já não enxergamos eles usando, muitas vezes não é nem porque o empregador não deu, não dá o subsídio, mas há também, gente, a necessidade da conscientização e do treinamento, tá? E pela via respiratória nós acabamos aspirando as substâncias contidas no ar, principalmente substâncias que têm a característica de ser gases ou substâncias voláteis, né? Então, para a gente nos contaminarmos com um agente tóxico ou via respiratória, precisa de modo geral as substâncias estar no ar em suspensão, ou gases ou substâncias voláteis. E olha o quanto que é importante essa informação, gente. Em relação à superfície pulmonar, de 50 a 100 o tamanho do pulmão, da superfície pulmonar, onde pode ocorrer a absorção do agente tóxico, de 50 a 100 metros quadrados. Então, é uma extensão praticamente muito favorável para que ocorra a absorção dessa substância e ela vá para a corrente sanguínea sistêmica. E aqui nós temos só uma imagem representando esse aspecto da via respiratória. E assim, é importante, turma, que quando nós falamos na via respiratória, não significa que a substância vai sofrer absorção somente no pulmão, lá pela hematose, né? Lá pela transferência da substância dos alvéolos para o vaso sanguíneo. Mas pode ter também, turma, a absorção em todo trato respiratório, seja superior ou inferior. Mas, lógico, aonde vai acontecer uma maior absorção e com mais rapidez seria nos alvéolos. Mas as substâncias, elas podem, pelo caminho do trato respiratório, ir se depositando, ir se aderindo a alguns tecidos, algumas mucosas e, consequentemente, ser absorvido por uma característica de dérme e não literalmente respiratória. E é muito importante entender que, como eu comentei para vocês anteriormente, não necessariamente, olha só, não necessariamente as substâncias vão ser absorvidas somente no alvéolo. Elas podem ser depositadas ao longo do percurso do trato respiratório e ser absorvidas por outras características. E isso também vai depender do tamanho da molécula, do tamanho da substância, tá? Então, por exemplo, quando se tem uma substância, um agente tóxico que ele tem um tamanho, por exemplo, de um micrômetro, geralmente a absorção vai acontecer pelos alvéolos e vai direto para a região sanguínea, para o sangue, tá? Quando as substâncias, elas têm aí entre um tamanho de 2 a 5 micrômetros, elas podem ser absorvidas pela região tráqueo-bronquiolar, tá? E aí também vai cair na corrente sanguínea. Efeitos sistêmicos, tá? E se for basicamente uma substância com um tamanho de 5 micrômetros ou mais, elas já não vão ser absorvidas diretamente para a corrente sanguínea, elas já vão ser absorvidas por um processo mecânico para a corrente sanguínea, claro, mas na região da nasofaringe, tá? Então é como se já tivesse que passar literalmente pelos processos de dérme. E os principais efeitos associados, principalmente tópico, pelo processo de absorção pelas vias respiratórias, a inflamação, então vai ter sensibilização, vai ter corrosão, lesão, como também a irritação das vias aéreas superiores. Esse efeito tóxico, gente, é local, tá? Mas uma vez que a substância alcança a corrente sanguínea sistêmica, ela vai levar a efeitos sistêmicos. E aí E aí E aí, detalhando melhor essa característica para vocês, estou falando dos tamanhos das partículas, por exemplo, de modo geral, quando eu falo que essas do tamanho das partículas influenciam no processo de absorção, porque elas podem ser retidas. Quando eu falo retidas, elas podem ficar em um local e nesse local pode favorecer tanto a absorção como a eliminação. Então, partículas aí menores que um micrômetro, elas têm uma retenção nos alvéolos pulmonares e isso leva a uma absorção sistêmica, uma absorção pelo sistema linfático, pode ter fagocitose por macrófago, pode, de modo geral, ter uma remoção com o muco por meio dos movimentos ciliares. Então aqui, de modo geral, todas as substâncias, dependendo do tamanho, elas podem, tanto a ser absorvido e para a corrente sanguínea, como também tem os mecanismos de eliminação dessas substâncias. E o tamanho das partículas aí, de 2 a 5 micrômetros, a retenção é na região traco-bronquiolar, onde também pode ter absorção, tá? Mas pode ter uma remoção através do auxílio do muco e de movimentos ciliares. Lembra que o sistema respiratório, ele tem células especializadas, que servem como células limpadoras, né? Como se fosse uma vassoura, que são as células ciliadas. E também pode ter uma eliminação por fagocitose, por macrófagos, tá? Lembrando que quando a gente fala de macrófagos, eu estou me referindo às células presentes, principalmente no tecido, tá? Porque no sangue ele é chamado de monócito e quando faz o processo de diapedese para o tecido, ele se origina da origem ao macrófago. E as partículas maiores que 5 micrômetros, a retenção acontece na nasofaringe e pode ter também absorção, mas aí uma maior facilidade para eliminar, para retirar, né? Através daquela substância estranha, através de assopro, espirro ou limpeza. Gente, é muito importante comentar que quando nós espirramos, quando nós tossimos, né? Isso prediz que alguma coisa está irritando ou irritou o nosso sistema respiratório, tá? Ou o nosso sistema digestório, por exemplo, com a tosse. Alguma dúvida, turma, em relação à via respiratória? Falamos da via edérmica, falando da via respiratória, que teoricamente é uma das mais importantes, e agora nós vamos falar da via de exposição para que tenha um efeito, para que o agente tóxico possa ser absorvido, que é a via oral. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade. Algum comentário? Tchau. 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 E aí, turma? Nós vamos para a nossa terceira via de exposição às agentes tóxicos, que, sem dúvida, é uma das vias muito importantes também, apesar de que a via oral é uma das vias, assim, muito importantes porque tem muitos casos de intoxicação por via oral, por ingestão de substâncias, seja acidentalmente ou voluntariamente, mas ela é uma via, teoricamente, um pouco mais segura quando se pensa nesse aspecto do que a via respiratória, porque a via oral, gente, a gente tem alguns mecanismos de tentar reverter ou minimizar esse aspecto de absorção das substâncias. Então, a absorção oral pode acontecer por ingestão acidental de água ou alimentos contaminados com alguma substância, como também pode levar a uma ingestão voluntária, como, por exemplo, de drogas, principalmente em tentativa de suicídio, tá? Ou homicídio. E aí, é importante compreender que, quando nós temos uma suposição de ingestão de substância por via oral com tentativa de suicídio ou de homicídio, mas, principalmente, quando não se sabe a característica se for uma tentativa de suicídio, que isso leva a casos de polícia, tem que chamar, né, o hospital, o pronto-socorro que está atendendo e suspeita de caso de homicídio, tem que chamar as autoridades para acompanhar o caso, tá? E um dos exemplos bem clássicos que aconteceu recentemente é aquele caso que eu até comentei para vocês, daquele embate, daquele político que é contra um governo lá na Rússia, que ele foi contaminado, né, que foi encontrado já no hotel onde ele estava um tempo atrás, na garrafa, contaminado com água, estava contaminado, a garrafa de água com a substância. A absorção de substâncias que são expostas por via oral pode acontecer tanto no estômago quanto no intestino, tá? Mas, de modo geral, gente, a principal local de absorção de qualquer substância vai acontecer principalmente no intestino. Por quê? O intestino, ele tem um tamanho maior, uma superfície de contato maior que o estômago, tem as microvilosidades que favorecem esse processo de absorção, tá? E tem vários fatores que podem influenciar a absorção acontecer por via oral, tá? Entre esses fatores, nós temos a variação de pH, que essa variação de pH, ela pode sofrer influência pela característica fisico-química da substância tóxica. Então, conhecemos que substâncias ou agentes tóxicos que têm um perfil ácido é melhor absorvido no estômago. Substâncias ou agentes tóxicos que têm perfil básico, eles são melhores absorvidos no intestino por causa das secreções básicas secretadas pelo intestino, tá? Outras características que estão associadas à irrigação e características anatômicas, que foi o que eu comentei anteriormente para vocês. Por que o intestino tem uma maior probabilidade de ter maior quantidade de absorção de substâncias? Porque o intestino, ele é bem maior em questão de superfície do que o estômago, porque tem as microvilosidades, que aumenta o contato com a superfície. Além disso, o intestino, ele tem um processo maior de irrigação, ele é mais irrigado, tem muito mais vaso circundando do que o estômago. Até porque, anatomicamente, fisiologicamente, o intestino é onde tem maior absorção de substâncias, principalmente pelo intestino delgado. E, além disso, gente, propriedades físico-químicas do agente tóxico e a presença de alimento no estômago e no intestino também pode sofrer influência, tá? Eu me preocupo muito quando se fala, por exemplo, a da leite que corta, né? Não sei se vocês já viram. A pessoa está intoxicada, não dá um leite que vai e corta. Gente, nem sempre leite corta o efeito de veneno. Por que, gente? Olha só, muitas vezes o leite vai fazer aumentar o efeito do veneno em vez de inibí-lo. Porque o leite, por ter uma característica lipídica e se o veneno tiver um perfil lipídico, a tendência é que ele facilita, dilui, solubilize mais rápido e facilite o processo de absorção. Então, muito cuidado com esse negócio aí de leite com achando que ele pode facilitar, diminuir o efeito, tá? Tem que tomar muito cuidado com essa característica. Tchau. 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 que a substância ela for absorvida pela ave oral a substância independente ela ser absorvida no estômago ou no intestino a substância ela vai cair no sistema porto hepático o que é esse sistema porto hepático é um sistema de vasos sanguíneos que circunda as vísceras e esse sangue ele tem a capacidade de ir todo para o fígado então significa que toda substância que é absorvida na região intestinal abdominal essa substância acaba indo para o fígado e uma vez que a substância passa pelo fígado ela pode sofrer já uma metabolização inicial e essa metabolização inicial pode ser benéfica porque pode inativar o agente tóxico como também pode ser maléfica porque pode potencializar esse agente tóxico ou produzir um metabólico mais tóxico e nós temos algumas características importantes associadas por exemplo ao trato gastrointestinal mas principalmente estômago e intestino delgado que são as duas porções mais importantes do trato gastrointestinal dois órgãos mais importantes associadas à absorção de substância não é só de agente tóxico é qualquer substância seja nociva ou não e aí nós temos por exemplo o estômago tem um pH entre 1 a 1 a 3,5 enquanto o intestino delgado entre 5 a 7 então substâncias mais ácidas são melhores absorvidas no estômago substâncias mais básicas absorvidas no intestino em relação à área absortiva olha só gente o estômago ele tem 1 metro quadrado enquanto o intestino delgado ele tem 200 metros quadrados isso significa o que? que em extensão o intestino delgado é muito maior e aí como por ser maior a substância ela perpassa mais tempo fica mais tempo alinado no intestino então por permanecer mais tempo ela tem maior probabilidade de ser absorvida pelo intestino tá? a perfusão sanguínea então quanto de sangue chega por minuto no estômago gente ao redor do estômago 150 ml enquanto no intestino delgado 1 litro por minuto ou seja vai renovando-se o sangue mais rápido então as substâncias elas vão ficar menos concentradas no sangue e isso facilita elas saírem de onde elas estão mais concentradas que é o intestino para a corrente sanguínea e a permeabilidade capilar de célula em si é menor no estômago e maior no intestino delgado e tudo isso que eu estou mostrando para vocês justifica-se o motivo do intestino ser o principal órgão de absorção não somente de agente tóxico mas qualquer substância envolvendo tanto benéfico como nocivo como alimentos e fatores associados a esse aspecto da absorção o grau de ionização da substância tá então por exemplo toda vez que a substância ela estiver na sua forma não ionizada ou seja ela não tem carga ela é melhor dissolvida ela é melhor solubilizada e assim facilita a sua absorção por via oral já as ionizadas ou seja aquelas que tem carga já não são tão boas tá turma a solubilidade intoxicante no pH do trato gastrointestinal e a taxa de dissolução ou seja quanto mais solúvel mais diluído a substância tiver melhor será a sua absorção lembrando que essa solubilidade ela é influenciada pelo potencial hidrogênio que é o pH então substâncias ácidos são melhores diluídas e absorvidas no estômago substâncias básicas são melhores diluídas e absorvidas no intestino ah ué mas se por acaso tiver a substância básica ela não vai ser absorvida no estômago porque o estômago é ácido não gente pode sim ser absorvido contudo menos estabilidade do agente tóxico em enzima digestiva e na flora intestinal até porque gente nós temos mecanismo de proteção de defesa e aí tem que verificar se essa substância se a gente tóxico possa não vir ser inativado por substância presente no estômago ou pelas próprias flora intestinal tá a plenitude do trato gastrointestinal em que sentido o que que acontece quando a substância ela vai ser absorvida ela tem que verificar essa plenitude do tecido da derme né desculpa da mucose intestinal se tiver pleno vai ser absorvido se tiver por exemplo muito processo inflamatório gastrite úlcera pode ter uma dificuldade no processo de absorção por causa da lesão por causa do processo inflamatório e e a presença de outras substâncias que pode interagir por exemplo com com os agentes tóxicos nesse caso aqui gente do leite e chumbo nesse caso turma do chumbo e o leite o leite ele já consegue por exemplo inibir a absorção de chumbo o que isso é muito importante tá nesse caso aqui porque o leite ele forma ele se liga ao chumbo formando aí um quelato tá formando um quelato o que é um quelato é uma substância insolúvel que acaba não sendo absorvido e é excretado eliminado pelas fezes e aí como acaba sendo excretado eliminado pelas fezes acaba não sendo absorvido e não levando um efeito tóxico ao organismo pela concentração do chumbo tá e outro ponto importante turma em relação à absorção é a capacidade da substância de produzir vômito e irritação o que seria isso se a pessoa ingere uma substância que pode irritar e consequentemente levar o vômito induzir o vômito a absorção dessa substância elas vão ser dificultada por quê? porque ela não consegue permanecer no trato gastrointestinal se ela não permanece no trato gastrointestinal ela não consegue teoricamente fazer o que? ser absorvida então isso é um fator protetor tá isso não é um fator ruim substâncias que acabam induzindo o vômito elas não permanecem no estômago e consequentemente facilita o processo de sua eliminação tudo ok todo mundo escutando Maria Regiane escutando Marla tudo ok tudo ok tranquilo gente olha só nós estamos dentro do nosso limite no sentido de assunto tá e aí o primeiro assunto para a prova de modo geral vocês já estão sabendo quando é que vai ser a prova direitinho já foi repassado para vocês já sim então tudo ok o que é que vai acontecer nesse momento é poucas pessoas me mandaram a atividade que eu passei tá só três pessoas praticamente que enviaram eu vou receber essa atividade até hoje que é a primeira atividade e já vou passar a segunda para a gente finalizar a nota parcial hoje eu vou encerrar a aula por aqui vou finalizar esse conteúdo toxicocinética na próxima semana que já aí entra que é o conteúdo da prova certo e vocês agora vão estar livres para fazer essa atividade pendente eu preciso que vocês me vissem hoje para finalizar tá bom é professor oi Marla essa atividade ela vai valer quantos pontos essa o resumo da aula passada da introdução 500 e a segunda 500 fechamos no 1000 que é a primeira parcial entendeu primeira nota da parcial professor essa segunda é para entregar que dia essa segunda vocês vão ter um prazo maior vocês vão entregar só na próxima semana na próxima sexta-feira entendeu tá bom e aí a segunda literalmente ela vai ser uma revisão de um artigo que eu vou passar para vocês tá ainda possivelmente eu coloco hoje já mando para Marla também é professor tipo dia 2 que vai ser entrega desse artigo isso isso dia 2 é a próxima a próxima sexta 2 isso na próxima sexta 2 tá repito o que o senhor quer que faça do artigo um resumo vocês vão ler o artigo e vão fazer um resumo tá é individual pode ser digitado né oi Maria Regiane pode ser digitado como o outro pode ser digitado e vai ser individual como a turma gente só é 11 alunos cada um para o seu tá bom tá bom e professor professor outra coisa existe alguma possibilidade do senhor disponibilizar a aula passada e essa aula postar o slide no portal porque fica a aula gravada tá tranquilo vou postar todos esses slides para vocês tá bom tá ok vou tentar atualizar eu perguntar para o senhor a respeito do slide noitei não era a respeito dos slides tá vou postar tudo para você mais complicado tudo bem mais algum comentário turma mais alguma coisa e aí na próxima semana eu finalizo distribuição metabolismo excreção oi a respeito do transporte passivo é do meio menos concentrado para o mais concentrado o passivo não é do mais concentrado para o menos então é mais fácil sair de substância da onde tem mais para onde tem menos então isso é transporte passivo e o ativo é aquela substância que é teimosa onde ela não tem não tem quase nada e ela quer ir para onde está todo mundo é como se você fosse entrar numa boate a boate está totalmente lotada e você tem que empurrar ali isso seria transporte ativo e aí quando você sai de dentro da boate para o meio externo que quase não tem ninguém é transporte passivo turma bom dia bom descanso bom café da manhã para vocês e até a próxima semana até tchau 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 tchau